Hoje é o dia de gravar o que? Unboxing, impressões, Osmo Action. Vamos dar um chego lá. Faz tempo que eu to esperando, essa danadinha aqui ó. Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus? E hoje, vamos fazer as primeiras impressões aqui, de uma câmera que eu to querendo há muito tempo, do novo conteúdo que ta vindo aí, então eu precisava de uma Action Cam. Eu tenho a GoPro 7, tava pensando em comprar 8, mas falei, vou dar uma chance, olha aí, vou dar uma chance. Vou dar uma olhada na Osmo Action da DJI. É uma câmera que tem um visor frontal, então pra você fazer selfie, pra fazer vlogs, essas coisas, adianta muito. Vamos só ver o que vem na caixa, dar uma pesquisada no menu, vamos fazer uns pequenos testes aqui, beleza? Vamos lá. E pra quem ficar interessado, quer saber onde eu comprei, vou deixar o link aí abaixo. Quando eu falo descrição, gente, é abaixo do vídeo, tem que falar abaixo do vídeo, porque muitas pessoas não entendem. Então vou deixar aí abaixo do vídeo, o link da onde eu comprei. Se te rolar um desconto, eu vou deixar aí também, beleza? Vamos lá. Então vamos lá galera, deixa eu tirar aqui rapidão. Que vem na caixa, coisa rápida. Mostrar aqui pra vocês. Os acessórios que vem aqui, caramba, vem bastante coisa rapaz. Olha só. Aqui dentro, manualzinho, que não vamos mexer agora. Isso aqui é pra colocar em algum lugar. Você prega em algum lugar, cola e coloca ela posicionada. Deve ter algum adaptador, alguma coisa. E aqui ó, a opção aqui ó, pra colocar ela entre pés, deixar ali em algum lugar ó. E aqui o seu cabo e a sua chavinha. Temos aqui ó, a sua bateriazinha. Não sei se ela tá carregada. E aqui tá ela ó. Vamos dar uma olhada aqui. E aqui ó, dar uma rodadinha por ela aqui. Ela já vem no case vizinho. Vamos abrir aqui. Vai meter o dedo na lente ó. Já, meu Deus do céu. Aqui um tour rapidão por ela ó. Aqui a entrada da bateria, a gente já vai mexer também. Deixa eu ver como é que faz o esquema aqui. Então, pra você tirar a bateria ó. Você mexe aqui, ela já dá uma desencaixada ó. Aqui tem um botão lateral, que eu não sei pra que que é. Deve ser menus aqui. Eu também não sei pra que que é. A gente já vai ver. Os alto-falantes aqui. Botão de ligar e desligar. Botão de gravar. Vamos aqui ó. Ligar ela. Vamos ver se tá com carga. Aqui ó. Você aperta onde carrega. E coloca o cartão de memória também. Cartão de memória mini. Microfone aqui em cima. Um ledzinho. Alto-falante aqui. Microfone do lado também. Bateria a gente já viu. Não sei que que é isso aqui. A gente já vai ver. Vou ligar ela ó. Já ligou. Ligou rápido. Já deu a opção aqui. Pra eu fazer download do aplicativo Mimo. Aí eu só vou pegar a bateria, a câmera do aparelho. Ele já vai pra baixar o aplicativo. Baixou o aplicativo. Vamos instalar. A DJI Mimo. Na distorção. Ele tenta tirar a distorção das laterais. Eu acho né. O modo on off. Aqui os modos de cores. Cine like ou normal. Cine like é bom pra editar. Balanço de branco. Você customiza ó. Em termos dos kelvins aqui. Eu gosto de deixar sempre o 4900. Ou deixa no automático. Mas pra baixo aqui. Tem o formato do vídeo ó. Móvel MP4. De baixo pra cima. De cima pra baixo quer dizer. O modo pra você habilitar controle de voz. Configurações. Voice control. Idioma. Ele só tem em inglês. Não tem em português. Apesar que eu devo atualizar ele agora. Deve ter atualização já pra ele. Conectando no aparelho. Mas não sei se eu vou conectar. Vai demorar muito isso aqui. Aqui é pra tirar o comando de voz. Vai tirar foto. Desliga. Enfim. Não vamos focar muito nisso agora. Aqui é o snapshot ó. Vídeo, foto, slow motion, time lapse, HDR video. Deixar HDR video. Modo Burst que tira um monte. Timer. Enfim. Tô tentando conhecer de forma rápida aqui. Tô passando bem por cima viu. De baixo pra cima é isso. De cima pra baixo é isso. De baixo pra cima. O Rocksteady que é o super estabilizador dele. Tem 4K a 30 frames. E ainda o estabilizador fica ativado. Pô legal. E esse botão na lateral ó. Também é um botão de menu rápido ó. Apertei ele ó. Ele já vai nas opções de vídeo aqui ó. Acho que você pode configurar esse botão ó. HDR, slow motion, enfim. Você começa a configurar aqui. E pra acessar a câmera da frente ó. Você dá dois toques com dois dedos. Ele vai pra câmera frontal. Eu sei que ele tem um modo aqui que deixa automático. Você vira a câmera e ele já entende que você quer filmar com a câmera da frente. Ele muda a câmera. E você consegue filmar com a câmera frontal. E super estabilização. Uma coisa que eu reparei galera que eu não gostei é isso aqui ó. Vídeo normal eu gravo em 4K a 60. Ó com o Oxlade ligado. Que é o estabilizador. Se eu ligar o HDR que é extremamente... Opa. É muito sensível a tela ó. Que é extremamente importante. Ele já cai pra 4K a 30. E não te dá a opção de 60. Nem em baixa resolução menor. Aqui é Full HD. Aqui realmente eu não gostei. Talvez tenha uma atualização que tenha resolvido. Porque faz mais de um ano que saiu essa câmera aqui. E a gente pegou ela agora. Então possivelmente a galera já deve ter chiado pra caramba sobre isso daqui. Então será que o HDR faz diferença ou não? E outra coisa que eu vi aqui ó. Justamente esse esquema que a gente colocou aqui. Achou que tirava a distorção. Na verdade é pra aumentar ó. Pra cropar e aumentar o ângulo ó. Ó ficou mais perto. Pode ver a ponta da cadeira. Não tá aparecendo. Tá vendo ó. Tá cortando a cabeça da cadeira ó. Colocou aqui ó. Já apareceu um pouco mais a lateral ó. Então é o modo mais angular. Vamos gravar um videozinho agora então. Dois toques. E vamos gravar agora com a frontal. Então vamos começar a gravar aqui ó. Mas antes. Faz o seguinte ó. Vai no canal ó. Se inscreva no canal. Vai aqui na opção ó. Do sininho ó. Aperte em todas. Se quiser concorrer pra elemos a todos os meses ó. Seja membro do canal. Então estamos gravando aqui. Na câmera frontal. É muito legal você ter um visorzinho pra te ver cara. Nossa que é muito legal. Vou dar um rolê agora. Deixa eu ver se ele tá com o Rockstead desligado. Deixa eu ver se ele tá. Porque ele tá gravando em HDR. Então não sei se ele desliga o Rockstead. O estabilizador dele. Olha como é que ele influencia o meu rosto ó. Tô contra a luz hein. Hum. Vamos ver agora. Desligar o HDR. Agora eu desliguei o HDR. Dá uma chegadinha na escada aqui ó. Eu não tô vendo o visor de trás. É o visor da frente. Só virei ele e tipo. Dane-se ó. Ó. Agora o estabilizador ligado ó. Eu tô correndo mesmo galera ó. Ó. Deu pra sentir. Não tá um clima de luz assim. Bastante luz aqui. Tá bem ameno ó. Agora virando aqui. Contra a luz totalmente. E aí o que vocês acharam? Vamos fazer o seguinte. Então esse áudio é direto da câmera. A partir do momento que eu liguei a câmera. Todo o áudio é diretamente da câmera. E aí o que vocês acharam? Preciso fazer mais testes. Como eu disse. Já faz mais de um ano que ela foi lançada. Deve ter uma saralhada de atualização pra ela. Pra melhora dela. Então não vou dar nenhum parecer aqui do que eu tô vendo. Cara. A telinha da frente. É realmente muito, muito legal cara. Fala pro céu. A GoPro na GoPro 9. Vai ter que vir com uma parada dessa. Porque na hora que a DJI. Com a Osmo Action. Lançava a Osmo Action 2. Caramba galera. Então vocês estão vendo aí. Eu não tô vendo o arquivo original. Não só vocês estão vendo. Mas coloca aí se estiver bom. E logo a gente vem com um vídeo mais específico. Vou ficar um tempo usando ela agora. Criando conteúdo só com ela. Pra ver se ela realmente é boa. Beleza? Quem tiver interessado tem o link aí abaixo. Gostei. Valeu.